Boa noite, gente. Olá. Valeu pelo polo, galera. Estamos com a Lia Mello agora, gente. Mais uma dubladora com a gente. Boa, Lia. A Lia que faz a Kiana. Tudo bom, gente? Tudo ótimo. Oi, Lia. Bem-vinda. Se apresente, Lelar. Eu sou a dubladora da Kiana, do LOL. Pra quem não me conhece, sou a Lia Mello. Eu até acabei abrindo live aqui, já que tava todo mundo em live. Eu falei, ah, vou abrir também. Boa. Eu aproveito pra deixar um recado do Projeto Alô, gente. Quem não tá sabendo aí, quem me segue, o Tixinha. Tixinha 2 tá em live agora. E ele tá arrecadando tudo que for doado lá pro Projeto Alô, mano. Então, vamos lá. Vocês que querem doar pra esse projeto, que ajuda os profissionais que vocês gostam. Ótimo. Acho que, olha, todo mundo na minha live deve te conhecer. Porque eu trabalho com o LOL, vindo do LOL. A galera que me assiste joga LOL. Então, acho que... Eu conheço o seu trabalho, na verdade. Porque eu sou amiga do Dócio. E eu assistia vocês no CB LOL. Então, tipo... Fantástico, fantástico. Ah, desgaste. Às vezes, a gente quer uma frase da sua personagem de LOL. É, vai ter que mandar... É, tem que ver se você imita bem a Kiana. É, então... Ai, sei lá, gente. Tô nervosa. Como é que seria a Kiana chegando pra ruxar no Valorant? Eu não confio em vocês, mas... Vamos ruxar. Amigos, aqui. Fantástica. Fantástica. Ela vem de Louis Vuitton, né, meus amigos? Já que ela pediu pra gente ruxar, vamos ruxar, né, Tixinha? Ah, não. Tô ruxando. Ela pediu. Tô ruxando também. Eu estou mandando. Eu não estou pedindo. Olha isso. Esqueci o que as coisas fazem. Obedeçam a interatriz. Ai, ele me assou. Ele me assou, o infultor. Que isso, Tixinha? Jesus, eu nem comecei. Oi. O Munch já me matou. É isso. Não tem ninguém para interrogar. Muito bom. Muito bom. Eu tô muito perdido. Eu tô um pouco tóxico. Não, tem uma frase muito pesada que ele fala. O que vamos usar contra eles? Os filhos... Nossa. É muito pesado. É muito pesada essa. Toda hora que ele fala, eu fico cipher. Caraca, velho. Cara, pesadão, velho. Como com calma? O lado negro dele. Tixinha, fala pro Thiago falar. Peguei os servos motores do seu braço. Não fica brava, Bridge. Bridge? Ah, olha o sovo impostor aqui. Qual que é o pedaço que ele fez? É você que tá de sova? Peguei os servos motores do seu braço. Eu tô de sova, ele é meu bem. Perfeito. Edu, te deu um tiro gigantesco. Enquanto não chega aqui o Joy, ele não vem. Sai, sova. Tá no bomb, tá no bomb. Não, não se eu puder encarrar. Tudo bem, tudo bem. Boa. Sova, fala. Ele não receberá a carta de Hogwarts, não é mesmo? Vamos nessa! Nossa. Vamos nessa! Sova, Bridge. O Sova tem umas frases com o Phoenix muito bacanas, né? Ele tem duas... Gente, alguém tem dinheiro pra me dar? Eu não tenho. A pobreza. Live. Ajuda. Ninguém pegou a marmita. Ah, pegaram. Pede doação pro Projeto Alô, pra você comprar a arma. Alô? Eu queria um bulldog. Mas as falas do Phoenix, o quê? Como é que é? Ele tem uma que é Vou apagar seu fogo, Phoenix. Alguma coisa assim. E uma que queima em todos os Phoenix. É um negócio assim, não é? Ele tem essa do... Você será o nosso fogo, Phoenix. Tem essa. E a outra, cara, ele tem outra. Ele tem outra, sim. Mas eu nunca vou lembrar. Então, onde é que foi isso? Eu avancei banheiro. Banheiro? É banheiro. Banheiro? Ai, showa! Ai, levei uma agora de vingança do Edu. Meu Deus do céu, que susto, caralho. Desculpa. Opa. Gente, a Sage, revivendo a Sage. Entraram na B, entraram na B. Ai, papazinho. É, tem B aqui, hein? É, foi tipo isso, né? Sua missão não acabou. Eu fiquei confusa, eu fiquei olhando e disse, por quê? Eu fui revivida. Nossa, que silêncio. Agora a coisa ficou séria, né? Ah, não! Taís! A Taís não fez nada! A Taís não fez nada! Quem é a Sage do outro lado? Você tá jogando no meu time, Taís? É a Taís, ele evoluiu muito. Taís, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí! Ai, sai daqui! Valeu, Taís! Eu vou, Taís! Tiago, tô falando aqui, por favor, manda um salve pro Cypher e diz que eu sou o menino que sabe imitar ele, é isso. Pera, eu sou o imitador oficial, dá licença, dá licença. Não, você é o imitador oficial do Tiago. Então faz, faz aí, Edu, faz aí, Edu. Não, cara, não, na sua frente, assim, não. É o seguinte, deixa eu explicar essa situação, foi muito legal. Esse menino falou comigo no direct e ele falou, cara, meus amigos adoram quando eu faço a sua voz e tudo mais. Eu falei, ah, manda pra mim a voz aí, tipo, você tem 13 anos, 14 anos. E aí ele fez a voz, mandou um áudio pra mim, tô envergonhado, meu, sabe assim? E aí eu respondi fazendo a voz do Cypher pra ele em áudio. E aí ele, cara, não acredito que você respondeu que você mandou o áudio pra mim. Tô, meu, tô morrendo, que louco e tal. Eu falei, cara, pra você entender que na vida a gente tem que ter coragem pra poder fazer as coisas, então sempre que você tiver alguma coisa pra resolver, tenha coragem e vá lá e faça. Ó! Você mandou esse áudio. Aí eu fiquei feliz, porque ele ficou contente pra caramba. Açafado! Ele deve ter ficado muito feliz, ó. Muito, cara, muito. Eita! Caraca! Que que é isso, mano? Caraca! Nem viu o dono de risco. Rapaz! Só quando foca, gente! Pô, faz um favor de devolver meus dentes aí. Eu achei maravilhoso. É um pedido pra gente fazer as úteis trocadas. Espera aí, que esse aí a gente tem que pensar. Espera a gente morrer aqui. Você tem que fazer os três na voz da Kiana também. Desculpa, que eu não ouvi. Eles três fazer os ultimates na voz da Kiana. Ai, é... Meu Deus do céu, então se vira nos 30, galera. Se vira nos 30. Tão pedindo pro Gustavo a mandar um kamehameha também. Nossa, perfeito. Calma, deixa eu morrer. Eu mando, juro. A gente vai berrar muito, né? A melhor é, nem deixa eu matar, é, deixa eu morrer. Não, eu sei, eu sei da minha capacidade. Esse é inimigo, mano. Ô Edu, você é inimigo, pô. Eu ia, eu ia, eu ia. O Edu, o Edu passou uma hora que ele reviveu inimigo. Puxa uma gostezinha agora. Soba versus Soba. Rinha de Soba. Vamos, sai, Fê. Direita, Tchado. Direita, direita. Se pá, virou. Direita, direita. Nossa, Tchado vai, isso. Ah, meu Jesus, eu tomo muita atenção. Ali! Boa! Oi, acentou o óptico! Esse Thiago tá só xícum, hein, mano. Esse Thiago tá ficando xícum. Peraí, vai rolar um kamehameha especial aí, galera. Ah, beleza. Kamehamehameh. EU SOU O CAÇADOR! O Smurf. Cadê? O que eu vou reviver? Vou reviver o Cypher. Ah é, você revive! Ui, ui, ui! Você deu a vida, mas foi bonito. Agora o Cypher ganha e mata todo mundo. Chegou um, chegou um. Nossa, ele deu um beijo na ult. Ele tá com 30 de vida. Ai, que susto! É a tequila caliente, né? É aí, é aí. Do outro lado. Nossa, jogou bem. Nossa, sério, eu nunca. Nossa, sério. Ale, meu Deus! Fiquei com 3 de vida, Jesus Cristo. Caraca! Bora trocar as ult, gente? Vamos trocar as ult, então. O Thiago faz da Sage, eu faço do Cypher, e a Thaís faz do Sova. Heitor, o Fabrício doou e falou em nome dos entregadores. Por favor, peça pro Heitor gritar EU SOU O ENTREGADOR. O que é o nome dele? Ele vai tomar a multa do condomínio. Fabrício. Eu moro em casa, então tá tudo bem. Tá, tá, beleza. Fabrício. EU SOU O ENTREGADOR! Show! Impostora... Isso que a gente quer ver! Pega a impostora! Pega a impostora! Caraca, não teve fuga mesmo. Não teve fuga mesmo. Eu acho que num momento de coronavírus vocês matarem a curandeira é muita sacanagem. Ah, pode matar ela sim. Impostora boa e impostora morta. Hum, 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 hum. Eles não param pra pensar nos outros, né? Que isso, não. É só porque ali roubou a scuba de mim, então... A gente tem que trocar o de scuba, gente. Eu não sabia que eu queria. Ah, faz agora, faz agora antes de começar. Mas espera, como é que vai ser? Quem que faz de quem? Você faz a do Sova, o Cypher faz a sua e eu faço a do Cypher. Então eu começo. Começa. EU SOU O CAÇADOR! Eita! Agora eu entendi porque vocês tiram o fone. Agora faz sentido vocês tirarem o fone. Qual que é a ult? Sova distraído! Ah, não é o cadáver, é verdade. Quer um cadáver ou sei exatamente, depende. Ah, mas é pra fazer como se eu estivesse imitando o Cypher ou pra fazer o Sova fazendo a ult dele? Ah, eu fiz imitando, não fiz caçadora. Ela fez como se fosse o Sova mesmo. Qual que é a frase mesmo? Esqueci, esqueci, esqueci. Ai, morri! Tá no banheiro, na cantinha do banheiro. Não é essa frase. É, você vai fazer quero o cadáver, ou sei exatamente onde você está. Beleza. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tá plantando lá no meio. Safado, safado, safado. Ou não. Eita! Ah, eu odeio minha vida. Vamos lá. Pega aí, pega pra mim, Igor. Pega pra mim, Igor. Obrigado. Deixa eu fazer então a do menino. Que-que-que-queiro um cadáver. Me disse exatamente onde você está. Adorei. Hum. Acho que é que o Thiago tem que tomar cuidado. É. Roubei, roubei, Felipe. Faltou o Thiago fazer o último. Olhinha. Não, você tem que fazer imitando assim. Não, você tem que fazer imitando assim. Fica só atento, Falca. Não chego. Ai, meu Deus, tô nervoso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meus aliados. Ah, meu Deus. Matarazim. 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 Puta, isso é daí, Foca. Caraca. Ai, meu Deus. Muito bom. Nossa, meu Deus. Eu sou muito. Caralho. Deutado podia. Eu não lutei, porque eu sou trouxa. 10 segundos. Não valeu lá não, hein? Ai, 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 ai. Puta que pariu. Headshot. A música funcionou, viu? Nossa, Foca. A gente fez isso e eu li Audi. Eu pensei, é Audi mesmo. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Ô, Ti, faz a ult. Faz a ult. Eu fiz. Cadê? Ninguém ouviu, ninguém ouviu. Você vai matar meus aliados. Com essa voz? Com essa voz? Perfeito. Não, vem, vem. E a Kiana? É Menkiana? A Kiana não é Menkiana, porque a Kiana ainda nem ganhou a Kiana. A Kiana da Nath? A Nath precisa dar a Kiana. Ô, Nath, como assim? Ô, Nath, que isso, Nath? Aí não dá pra culpar, Nath. Aí não dá, Nath. Não dá pra culpar, Nath. Eu não sei jogar LOL, eu fico com medo. Ai, eu tava cega, eu tentei fazer alguma coisa e não deu. Ah, mas LOL é muito difícil. Gente, eu vou aproveitar e fazer assistir. Eu tenho uma personagem muito difícil de jogar, mas eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de jogar com ela. Quem sabe um dia. Meu Deus, já tem crime que tá acontecendo. Ela tem que dar a Kiana e a skin da Kiana, da Louis Vuitton. Verdade. Gosto. Gente, mas onde vocês espantaram esse negócio aí? Escondido. Heitor, fala, se hidratem. Se hidratem. Bebam águas. Água russa. Tô pedindo pra eu falar aqui, hum, coquinha gelada. São umas paradas muito específicas, né? É muito. É, pediria pra você falar oi, cara. Ah não, vim. Eu tô só de uma botizinha aqui. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Eu boto fé. Vim, vim, vim. Vim, vim. Eu sou caçador, porra! Achei tóxico. Achei tóxico e na faquinha. Achei tóxico. Vocês se aproveitam da minha nobreza, cara. Não. Obreza gelada. Sabe o que pediram pra eu falar aqui? É isso, companhia? É isso, companhia? Te acompanho. Oi, você é Seige? Sim. Oi. 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 Seige, né? Seige, né? Seige, né? Não, e eu sempre vi o pessoal escrevendo isso no chat lá. Oi, Seige, né? E eu tipo, o que que é roi, gente? O que que tá roendo aí? Que cara é esse? O que que tá roendo? Gente, mas como que morreu o cara aqui? Ai, safado. Eu te curo, eu te curo. Obrigado. Era o homem. Ele tava invisível, é óbvio. É isso. Nossa, foi igualzinho. Sobe se eu brigava. Ai, eu tentei colocar parede. Não é parede. Tá de sacanagem. Seja coach. Tiago, por favor, fala oi, casada. O pessoal tá louco pra você falar oi, casada. Meu Deus. Pode, o Cypher não pode falar essas coisas. Então pronto, o Cypher não pode, galera. Ó, tem uma pergunta legal pra vocês quatro. Eu disse que era a gente que tinha que plantar, né? Manda. Perguntaram aqui, qual é a maior dificuldade da carreira de vocês? Entrar na carreira. Essa é a maior dificuldade. Entrar no mercado de longe é a maior dificuldade. É, e ela continua sendo, e vai ser sempre a grande dificuldade. Mas é aquilo que eu expliquei no começo, é o começo de todo mundo. Pra você entrar, você tem que demonstrar uma qualidade, não só um talento como ator, mas você tem que mostrar que você tem um mínimo de noção de técnica. E aí, porque... É o seguinte, o mercado da dublagem, ele é muito... As pessoas... É muito rápido. Não tem tempo pra você ficar esperando, pra poder, sabe assim? Existe uma forma de você entender que aquela pessoa tá começando e você deixa aí... Você vai um pouco mais leve, mas o mercado é muito, muito voraz, né? Você tem que... Ai, aqui, aqui no... No B, gente. Eles tão vindo B. Essa é a grande dificuldade mesmo. Mas, mano... Ai, a Lia tá comendo 145. E tem idade, Thiago? Não, eu comecei com 22 anos. Eu tô com 30. Eu sei que não parece que eu tenho 15, né? E tudo mais. É... Mas eu tô com 30. Por exemplo, se eu quisesse hoje, eu vou fazer o curso de teatro, né? Precisa, né? Pra tirar a DRT. Tem gente... Eu já vi gente que começou com 50 anos. Pode, não tem problema nenhum. É isso. Inclusive, uma outra coisa que o pessoal pergunta muito é... Preciso ter voz bonita? Claro que não, querida. Fica tranquila. É, é, é. Atrás. Todas as vozes são bonitas, do seu jeito. É que não... Não, tem todas as vozes. Beleza, a gente precisa de todas as vozes. Tem personagem pra tudo, né? Tem... Tem personagem e tem voz pra tudo. Então, não tem mais. E eu acho também que uma dificuldade, na verdade, uma dificuldade desse trabalho, é a gente permanecer sempre atual no sentido de atuação, saca? Porque é muito fácil você cair também naquele lugar de... De comodismo, que tipo, fica aquela coisa meio discovery. Porque a gente tá tão acostumado a fazer o trabalho que a gente não faz de automático, né? Então, tipo, não cair nesse lugar é um pouco difícil. A gente tem que tá sempre renovando a atuação, sabe? Isso é fantástico. O dia que eu estava jogando Valor com os dubladores, foi tão incrível. O dia que eu jogava Valor com os dubladores... O site passou na minha frente, então ele disse... Que cadáver? Eu estava morrendo e pedi para Sage... Sage, me cure. Sage falou, estou sem cura. Tá, 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 tá. Tá brabo. Eis que o Heitor grita, não existe fuga. Ah, todo dia é isso, todo mundo se cegando, velho. Oi, pode falar. No TikTok, que bombou muito. Fiquei brincando fazendo a voz do Lago Titicaca, que são os narradores da Discovery. É tipo, primeiro dia da quarentena assistindo o Discovery Channel. Meu nome é Tiago, não vai tudo bem? Filha da puta! Trinta dias assistindo o Discovery Channel. Olá, meu nome é Tiago, estou há trinta dias assistindo. Sessenta dias. Lago Titicaca. É uns e meia da manhã. Olá, meu nome é Tiago. Estou vendo o Discovery Channel há sessenta dias. Muito bom. Perfeito. É muito bom. Todo dia é isso, mano. E é engraçado que ficou um padrão da dublagem na Discovery, no History, né? Se você pegar aqueles Irmãos da Obra e tudo mais. Tem esse estilo, né? Meio parecido desse jeito que vocês estão fazendo. Não sei se tem um nome para isso. Não, é Má Dublagem. Má Dublagem. Má Dublagem. É, exato. É um padrão antigo, né? Tem até muita gente que, tipo, dublava antigamente, parou, voltou. Você vê que a pessoa está enferrujada e engessada naquele padrãozinho. É um lance que, tipo assim, a pessoa, ao invés dela colocar mais palavras para completar a frase, a frase está curta no texto, mas ao invés de colocar mais frases, mais palavras, ele estica as sílabas de todas as palavras e aí fica desse jeito aí. É porque eu acho que também dublar uma pessoa real é muito mais difícil do que você dublar uma série ou um filme, por exemplo. Que a pessoa é um ator, ela tem um texto decorado. Mas, tipo, se é uma pessoa normal, ela está pensando o tempo todo e ela muda a entonação. Tipo, ah, eu estava andando e... Não, mas eu não estava andando do jeito que você acha que eu estava andando. Tipo, eu estava correndo. E aí, quando eu estava correndo, eu não sei. Não comprei nada. Meu, dublar isso é muito difícil. Os reality são sempre piores. Fora os carros. Você morreu. É muito carros. É, também. Os reality são piores porque não tem um roteiro, né? Não, não, não. Não é nem por isso. É porque, tipo, ele é muito natural e aí tem umas pausas que não são de atuação. Porque quando você está atuando, você pensa onde você vai colocar a pausa ali, né? Uhum. A gente, naturalmente, a gente faz umas coisas assim... Ai, fudeu. Ih! Chuvi, chuvi no fogo. 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 Ou então, se tiver palavra demais, é só pedir para o técnico apertar, né? Ah, é. Puta aí. Vamos fazer o nosso exemplo porque o Gu é técnico. Exato. Inclusive, ele trabalhou muito tempo com a Riot mesmo. Uh! Ai, que foda. Ô, Tichinha, eu conheço o narrador... Acho que foi com você que a gente fez o Valorant, não foi, Gu? Ou estou viajando? Não, ele já não estava lá. Eu não estava mais. Ah, pode crer, pode crer. Não foi com o Junior também, agora eu não lembro. Eu fiz o Runeterra. Ah, você fez o Runeterra. Pode crer, pode crer. Ô, Tichinha. Fala. Eu conheço o narrador da Discovery e outros narradores. Eles mantêm o personagem de narrador para a vida deles. Então, você chega na dublagem assim, o cara te cumprimenta e fala... Olá, como vai? Tudo bem? Você fala... Olá, beleza. E você? Não é nada natural, né? Não esquece que você fala normal. Você está bem, cara? Como é que você está? Ah, estou bem sim. Passei bem ontem. Fiquei feliz da vida. Ah, eu te odeio tanto. Aí você fala... Imagina esse cara em casa, tipo assim... Mamãe, acabou o papel higiênico. Me ajude. É, né? Ele no mercado, eu pedi... Comprar um negócio... Ai. Deve ser muito estranho. E eu aposto que ele chega em você e fala... Ô, Tiagão, meu amigo. Como é que vai? Sempre tem um aumento ativo, né? Rafael, eu vi aqui... Uma coisa que me surpreendeu bastante quando eu fui... Quando eu comecei a ver bastante sobre dublagem, assim... Coisas que... Acho que quem tá de fora não pensa. Eu lembro que... Não lembro exatamente quem foi que falou aqui na dublagem, por exemplo. Quando um americano está dublando e tem uma palavra em inglês... Que começa... Sei lá, que o lábio do cara começa fechado. Vocês tem que dublar por alguma coisa que vai começar fechado também... Porque senão a palavra fica estranha na dublagem... Óbvio, você tem que olhar a labial mesmo. Fica muito mais legal, né? Não é uma regra. Mas você tem que olhar a labial. Se você quer um produto bem dublado... Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Tira o 39 dele. Ô, Tiago, você tem uma... Você tem uma arma, hein, Tiago? Perto do anho. Guarda a arma, Tiago. Ih, caiu no bait. Ai, né? Era bait, era bait. Perguntaram aqui qual é o país exemplo da dublagem. Tem algum país que é tipo, sei lá... Brasil e Itália. Brasil e Itália. É, são referências no mundo. Eu morei um tempo na Itália. Eu cheguei num estúdio lá que a Catarina Alves, eu gravei aqui. Depois eu gravei uma parte lá. E aí, quando eu cheguei lá, eles falaram disso. Eu falo, nossa, Brasil é tipo uma referência de qualidade artística na dublagem no mundo inteiro. A Itália é conhecida pela qualidade técnica. Eles mudam, às vezes, as tônicas das palavras pra boca ficar perfeita. Caramba, que legal. Tipo aquela coisa da... Aquela música que tem... O meu coração é um músculo involuntário. Em vez de falar músculo, eles falam... Ela fala músculo? Aham. Eles fazem isso. Fantástico, fantástico. Eu vi ela passando aqui. Eu vi. Vocês fizeram um desejo? Era pra fazer um desejo. Ah, sim, eu fiz. A gente viu o que aconteceu, mas eu achei. Eu joguei a minha... A minha flash, eu joguei lá no split. Caralho. Eu ia ficar sério. Não! Aqui, noco, noco, noco. Noco, 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 noco. Noco, 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 noco. Noco, noco, noco. Eu tomei, eu tomei. Ah, não é possível. Plantei e morri. Plantei e morri, é isso. Tava no banheiro. Sem pressão. Porque a dublagem da ult é diferente pra cada time, eu acho que é pra não confundir. Então, cada um faz. É, pra eu fazer o vai pro chão? Mas é pra eu fazer imitando o bridge ou você quer na voz da ceia? Vai pro chão. Vai pro chão. Vai pro chão. Vai pro chão. Não, tem que ser a fala do pudim. Qual pudim? Isso aqui é mais mole que sentar no pudim. Isso aqui é mais mole do que sentar no pudim. Pidim? Pidim. Grande pudim. Grande pudim. Imagino que deve sair muito erro desse na hora de dublar lá, na hora de estar no estúdio, né? Demais, demais. Demais, demais. Mas vamos fazer o meu direito. Isso aqui é mais mole do que sentar no pudim. Por favor, grita o pai tá on. Mano, tamo pedindo isso há muito tempo. Eu não pedi porque eu não sei se você pode gritar que o pai tá on. Ó, o João doou mais 5 reais aqui e falou que ele é desenvolvedor de jogos. Que é muito gratificante ver vocês te divertindo e jogando um game, assim. Que ele tava bem feliz. Obrigado, mano. Valeu, obrigado pelo seu trabalho. Pô, valeu, cara. Valeu. Desenvolva o jogo e chama a gente. É isso. Desenvolva o jogo e chama a gente. Desenvolva o jogo e chama a gente. Isso, isso. Será que tem um time completo aqui? Pior que tem mesmo, né? Dá pra fazer bastante personagem. Dá pra fazer, ó. Vocês já trabalharam em mais de um personagem no mesmo produto? Sim. É mais difícil? É quando você tem um vozerio ou coisas bem pequenas. Tudo bom? Eu tive o caso do Clash Arama, que é um... O Clash do pessoal do Clash Royale resolveu fazer um... Nossa, eu fui fazer um rastro em volta dele. É, eu também. O pessoal do... Pra divulgar o Clash Royale, eles fizeram um... Uma série de mini... Mini episódiozinho de tipo 10, 15 minutos pra soltar no YouTube, que chama Clash Arama. E são oito... Oito pessoas fazendo apenas. Quatro homens e quatro mulheres. E no Clash Royale tem vários personagens. E é a mesma coisa daqui. Tem do time inimigo e tem do seu time. Uhum. Então, éramos quatro mulheres só pra fazer todas as personagens. Tem um episódio que eu fiz acho que oito personagens. E três conversam entre si o tempo inteiro, assim. É muito legal. E aí teve todo um trabalho pra fazer vozes diferentes e tal. Foi muito divertido, foi muito bacana. Deve ser muito difícil. Deve ser bem complicado. É. Chegou uma hora que eu fiquei assim... Gente, eu não tenho mais voz dentro de mim pra fazer coisa de diferente, sabe? Pra conversar. Usou todo acervo que tinha. Exato! E deve ser ruim pra você não ficar com o vício de usar o trejeito de um naquela outra voz, né? Alguma coisa assim. É! Não, e até porque elas estavam conversando entre si. Ah, aqui o banheiro, gente! É diferente, sabe? Pra não ficar... Não é aquele que guardou mesmo. Ah, tá bom. Guardou pra sempre. Ah, perdeu. Eu nem me toquei que tava na 13, já. Eu guardei. Criando o time! Leva pra casa, Thiago. Você merece. Muito obrigado. Gente, gente, eu vou precisar ir descansar, mas... É que amanhã tem CB LOL, eu preciso guardar minha voz também, que amanhã eu tenho que comentar e vou descansar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas antes de eu sair, eu queria fazer os agradecimentos finais. De novo, eu queria agradecer do fundo do meu coração a presença de todos vocês aqui hoje. É... Vocês foram muito, muito solícitos desde o começo. Principalmente o Thiago, que foi a ponte, né? Pra todo mundo. Obrigado de coração. É... Da maneira que a gente conversou desde o começo e... E você falou... Você super topou. Antes de me conhecer, antes de saber como é que era e se iria ser bom ou não. Então, quero agradecer do fundo do meu coração. Eu desejo muito, muito, muito ainda mais sucesso pra vocês. Vocês são pessoas incríveis. Espero que o projeto continue dando certo. É... Saibam que vocês podem contar comigo, que eu tô aqui pra ajudar pro que der e vier, pro que vocês precisarem. E foi uma honra, uma honra de coração fazer essa live com pessoas que trabalham em algo que eu admiro e que agora estou admirando cada vez mais, não só o trabalho de vocês, mas vocês também. Obrigado de coração. Ah, valeu, Thiinha. Obrigadão mesmo. Thiinha, eu que agradeço. Você foi maravilhoso desde o começo. O chat foi maravilhoso. A galera foi muito educada, muita gente boa. Bombou um monte de gente aqui pra mim. Todos foram muito legais. E agradeço tudo que você fez conosco, pro projeto e pra gente. Simplesmente, maravilhoso. É isso aí. Foi demais, foi demais. Ter sido a ponte pra tudo isso foi muito importante. Agradeço a sua generosidade, como já falei da outra vez, no comecinho da live aí. E, pessoal, gente, se vocês quiserem continuar doando, continuem. Procurem lá ver quem são os atores de dublagem que tem lá, pra poder ajudar a nossa categoria nesse momento que a gente tá passando. Vai ser muito importante isso também. Quero deixar um presente pra todo mundo e dizer... Que, 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 que... Que, 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 que... Queiro um cadáver. Então é isso. De novo, queria agradecer vocês. Muito, muito obrigado. O pessoal que puder continuar aproveitando e doando e ajudando o projeto vai ser incrível, beleza? Mais uma vez, muito, muito obrigado, gente. Valeu, Tichinha. Obrigadão. Obrigado, Tichinha. Valeu, mano. Vai descansar. Tamo junto. Até a próxima. Obrigado. Pessoal, não se esqueçam. Somos tanto espada quanto escudo. É isso que ela falou. É isso. Gente, de novo, muito obrigado de coração por essa live. Foi uma das lives mais divertidas da minha vida. Sem meme, sem meme. Uma das lives mais legais e divertidas da minha vida. Foi muito, muito foda. E como eu falei que eu curto muito a dublagem e o trabalho deles, tipo, falei do fundo do meu coração. Eles são incríveis mesmo. De coração, valeu demais. Tamo junto. E um grande abraço a todos que acompanham essa live.